Tudo bem com você? O meu nome é Jovan. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os roteadores quebra-parede. Sim, aquele roteador que você instala na sua casa, liga ele, configura e de repente ele sai quebrando todas as paredes e de repente... Bom, não é bem assim, né? Mas ele não tem esse nome à toa, eles são roteadores quebra-parede porque a qualidade do sinal dele vai bem longe. É para roteadores que você consegue alcançar sinceramente, de verdade, a sua casa inteira. E nós vamos entender mais por que isso acontece. Antes de começar, pessoal, vou pedir um grande favor... E antes de começar, pessoal, vou pedir um grande favor para vocês. Senta aquele dedo no like, isso me ajuda demais, o YouTube entende que o vídeo está bacana e leva para mais pessoas. Então já senta aquele dedo no like, se inscreve se você não é inscrito ainda e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, hein? Então vamos começar falando aqui sobre os roteadores quebra-parede. Bom, o que tem diferença dos repetidores convencionais em relação à tecnologia mesh? Bom, os repetidores convencionais, ele realmente não entende o que acontece na sua rede, por isso que não tem qualidade. Ele simplesmente vai pegar o sinal ali do seu roteador e vai repetir fazendo só isso. No mesh, ele funciona diferente, sim. Ele já entende ali mais ou menos o que acontece e tem algumas tecnologias que dão uma qualidade maior em relação de troca, uma troca que fica imperceptível na hora que você sai de uma rede para outra. Além de ter uma cobertura mais ampla, são roteadores geralmente que são um pouco mais potentes que os convencionais, leva o sinal para mais longe e tem uma estabilidade muito maior. A gente vai ver em detalhes sobre isso. Vamos fazer o seguinte, só para você entender um pouco mais como que funcionam os repetidores, vou dar uma explicação aqui bem basicona, tá, pessoal? Uma explicação muito básica. Imagina o cenário aqui. Você tem esse roteador, vamos fazer de conta que a sua operadora entregou ali o acesso à internet dela aqui exatamente na sua sala, faz de conta que aqui é a sala, e as ondas de rádio aqui do seu roteador, elas são entregas exatamente dessa forma aqui, parecendo um radar. Está bem transparente aí, mas eu acredito que dê para vocês verem esses contornos aqui das linhas, certo? E esse roteador, olha só a zona de cobertura dele, né? Entrega assim em círculo e ele vai cobrir aqui um pouco desse cômodo de cima. Geralmente a parte central da casa fica... A parte central não é exatamente, né? Mas onde você coloca o roteador, o entorno dele central é que tem a melhor qualidade. Então a gente tem aqui na sala uma boa cobertura, e aqui nesse cômodo de cima também uma cobertura aqui boa também, né? Pegando aqui de intermediário para fraco. Mas olha só o que acontece no resto da casa, pessoal. Aqui finaliza, toda essa parte aqui finaliza, e se eu chego aqui nesse cômodo ou nessa parte aqui eu já não tenho o sinal. Aí eu falei, não, não está chegando na casa inteira, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um repetidor convencional. Fui lá na loja, na Calunga da Vida, sei lá, acessei no Kabum, na Amazon, comprei um repetidor lá. Chegou, coloquei um repetidor aqui e coloquei outro repetidor aqui e falei, pronto. Agora a minha conexão vai funcionar em todo canto, o meu problema está resolvido, né? Quem já usou sabe que não acontece exatamente assim, né? Muita piada! Já teve situações de você colocar o repetidor, ter a qualidade do sinal ali forte e não acessar a internet, ou se acessar de uma forma muito lenta, né? Muito devagar. Isso por quê? Primeiramente porque o repetidor, como eu falei, ele só repete, né? E se ele está pegando aqui na borda o sinal já fraco, a tendência da sua conexão ficar muito ruim é bem grande, tá? Sem contar que tem muita estabilidade. O tempo de resposta, às vezes, de comunicação com o roteador principal se torna muito lento, muito devagar. Então o que acontece? Esse é um dos primeiros problemas. Instabilidade e porque ele já está pegando a repetição de um sinal um pouco mais fraco, né? O outro ponto, o outro problema é em relação aos nomes. Você não tem uma só rede. Mas você fala, ah, mas eu criei um ponto de repetição na minha casa e eu coloquei o mesmo nome, a mesma cena, os dois? Ficou como se fosse um? Qual é a diferença que tem para a tecnologia mexe? Bom, o que acontece aqui? Eu tenho o roteador principal. Ele se chama aqui, vamos colocar o nome de Home 1. É a internet 1. Eu subi as escadas aqui, cheguei aqui, estou conectado no Home 1. Fui andando, fui andando. Chega nesse ponto aqui, vai ter que acontecer a troca. Porque o sinal ficou fraco. E se o seu celular tiver a tecnologia de troca já de rede, os celulares mais recentes, os computadores, eles já procuram. Tem até uma opçãozinha, né? Conectar automaticamente. Isso para o computador. No celular, acho que não tem nem essa opção e ele vai direto. Ele começa a procurar uma nova rede e vai e conecta aqui no ponto de acesso. Só que isso não acontece tão rápido, tá? Isso, você vê que dá uma engasgada ali. Às vezes você fica até sem a conexão com a internet. Então, esse é um outro ponto negativo para os repetidores. Enfim, tem vários e não funciona bem. Mas só para vocês terem uma noção de como seria o principal ponto de diferença. Se a gente avança para a tecnologia mesh, ela possui um combo de quatro tecnologias que vai facilitar essa conexão. Se a gente avançar aqui um pouco, eu tenho esses seguintes pontos aqui, que você vai ver que tem de diferença e é o que dá a qualidade das redes on mesh. Primeiramente, uma única rede. Ah, você vai falar, mas eu coloquei o mesmo nome. No on mesh, isso funciona de forma bem diferente. É uma troca que você não percebe. É uma troca rápida e a gente já vai falar por quê. É uma única rede, é um único nome. E o primeiro ponto que se destaca aqui em relação à repetição convencionais nos verteadores que têm a tecnologia mesh, é esse ponto aqui, o Simples ROM. Ignore o inglês, hein? Não é o foco aqui. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Enfim, essa tecnologia, ela faz com que a troca entre um ponto de acesso e o outro seja de forma imperceptível. E isso funciona muito bem. Eu já uso o roteador mesh, inclusive tem vídeo dele aqui no canal. Você pode conferir e ver realmente que é excelente. Eu fiz até alguns testes de velocidade. Enfim, você pode clicar no card aqui em cima. Ou aqui em cima. Não, na verdade, aqui em cima. 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 Você pode clicar aqui em cima e conferir mais sobre esse roteador. Bom, essa é uma das tecnologias que eu expliquei, né, pessoal? Voltando aqui na imagem anterior. Se você dá uma olhada aqui, nessa troca, como que funciona? Isso já na tecnologia mesh. Vamos dar um cenário. Você recebeu o roteador do seu operador e resolveu instalar aqui duas torres de roteador com tecnologia mesh. Aí o que acontece? Se você tá andando pela casa, aqui tem uma torre, certo? Essa daqui é mesh também. Aí você subir as escadas, todo bonitinho, acessando o Facebook, Instagram, ali, vendo, curiando a vida dos outros. Aí passou, chegou aqui. Quando chega aqui, quando o roteador mesh e vê que a tecnologia tá fraca, ou a tecnologia não, quando ele vê que a força do sinal tá fraca, automaticamente ele vai lá, pá, vamos trocar, tem um ponto de acesso mais próximo. E ele faz isso de uma forma que você não vê, tá? É claro que se você tiver um celular muito antigo, um computador muito antigo, pode ser que ele não tenha essa função, tá? Mas é muito difícil. Os celulares mais recentes aí e os computadores já vêm, sim, com essa tecnologia. Mas tendo, ele vai funcionar bonitinho, faz a troca ali de forma imperceptível. Você não viu? Pronto, acabou. Você tá sempre conectado. E essas bolhas que tem aqui, eles viram uma rede só. Ó, esse roteador que tá comunicando com esse, que tá comunicando com esse, é a única rede, é a única senha. E pronto, não tem pontos de acesso diferentes. Assim, são diferentes na forma física, né? Eles estão ligados em locais diferentes, mas dentro dele, dentro do sistema operacional dele lá, ele tá entendendo que é uma única rede. Então, esse é um dos pontos mais importantes, tá? E outra tecnologia não menos importante, essa daqui que é o Surf Railing. O que que ele faz? É, basicamente, um ponto de acesso ficou offline, ele automaticamente vai e se troca pra outro, de forma que você não fique sem acesso à internet, pra não te derrubar. É muito bacana, alguém passou ali, precisou mover alguma coisa de lugar, tirou da tomada, ele vai te redirecionar automático pra outro, sem deixar a conexão cair, tá, pessoal? Essas são as principais diferenças. E não só isso, todo esse conjunto, ele funciona de uma forma muito estável, que é muito importante. E isso a gente não encontra na repetição convencional. Por isso que eu falo, faz muita diferença. E você vê que os roteadores mexem, a gente vai dar uma conferida no preço. É um pouquinho mais salgado em relação ao roteador comum, mas vale a pena, pessoal. Eu falo porque eu tinha problema aqui de conexão na minha casa. É um cenário que o sinal não chegava por toda a casa, e justamente o quarto, onde eu faço as minhas edições, faço os trabalhos aqui do YouTube, estudo. Enfim, não chegava a conexão e eu resolvi com o roteador, inclusive da TP-Link. Eu vou mostrar pra vocês. E já tem vídeo até dele aqui no canal, tá? Se você quiser conferir, você pode clicar aqui no card, aqui em cima, que você vai conferir ali os detalhes e os testes que eu fiz com esse roteador, tá? E por último, nós temos aqui a parte do Adaptive Rotten. O que é isso? É simplesmente a configuração simplificada. Lembra que quando você compra um repetidor, você tem que descobrir lá, fazer a conexão, apontar ele pro seu roteador principal, falar, ó, você vai acessar por aqui. Aí fala, coloca a senha. Tem que criar um novo SSID. Aí, às vezes, você coloca o mesmo da sua rede pra tentar facilitar isso. Até mesmo pra não esquecer ou tentar fazer uma melhora ali, mas não muda muita coisa, né? Mesmo com o mesmo nome da sua rede principal, ele vai ter que fazer a troca, né? O dispositivo. Ele vai ter que sair da sua rede 1 e passar pra rede 2, ponto de acesso de 2. Isso já não acontece. E a configuração simplificada, o que ela faz? Liguei uma torre aqui, ela conectou com o meu roteador da minha operadora, liguei a segunda, ele já, opa, começa a se comunicar. Ó, qual que é a melhor configuração pra mim trabalhar aqui, fazer a extensão desse sinal? Ah, é essa a configuração. Pronto, acabou. Isso você não vê, pessoal. Tanto que é bem simplificada a configuração e muitas vezes feito pelo aplicativo, pelo seu celular, o aplicativo ali do fabricante. Rapidinho você configura e rapidinho já tá pronto pra acessar a internet. Quem não gosta de configuração simplificada, né? Ainda mais pra dispositivos que é lotado pra residências, né? Pessoas que não têm tanta experiência, não têm tanto conhecimento, tem que ter uma configuração simplificada e a rede mesh ajuda também nessa parte. E agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho alguns modelos ali que eu recomendo, que vale a pena investir, inclusive o que eu comprei, como eu mencionei, pra você já ficar ligado ali. E se você tá pretendendo trocar, curtiu a solução, já fica ligado nessas recomendações. Lembrando que todos os roteadores que eu mostrar aqui e outros que eu recomendo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Comprando pelo nosso link, você ajuda o canal também a trazer esses roteadores pra teste, configuração, mostrando tudo pra vocês aqui, em primeira mão. O primeiro roteador que eu vou mostrar pra vocês, pessoal, é o Deco E4. É esse que eu estou utilizando aqui em casa. Embora ele não seja um roteador giga, eu recomendo ele. Se você tem internet abaixo ali de 10 MB, ou de 100 MB no caso, você pode sim investir um roteador como esse. O preço dele caiu bastante, ele custava muito caro, pra você ter noção. Eu comprei duas torres, justamente por esse preço aqui, ó, 690 reais. Não chegou a ser o 690, foi 600 e alguma coisa, mas foi muito caro. Mesmo assim, eu não me arrependo de ter pagado esse preço. Vamos fazer a busca aqui, quanto que está custando aqui duas peças na Amazon. E olha só que diferença. As mesmas duas torres que eu comprei, pagando ali 600 e pouco, olha só, 470 reais. Uma queda enorme no preço, né? Eu acho que está valendo muito a pena. Embora, embora, eu já investiria num roteador giga. Eu sei que muitas regiões não tem perspectiva, assim, geralmente, de internet. Por exemplo, eu utilizo aqui a Live Team, e até o momento, eu não consegui mais que isso, né? Mais que 60 MB, não consegui passar o 100. Mas mesmo assim, eu estou na expectativa, e tenho esperança, sou brasileiro, eu nunca desisto, e eu sei que a Team, ou a Vivo, alguma outra operadora, uma hora vai entregar a internet ali acima dos 100 MB, e pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a contratar, porque a gente gosta de internet rápida, né? Eu sou a velocidade. Então, esse é um dos modelos, tá, pessoal? Olhando aqui a questão de configuração, vamos passar aqui no site da TP-Link rapidão para ver um overview desse roteador. Ele entrega ali, vamos só acessar aqui, que eu esqueci, não lembro de cabeça, e dando uma olhadinha rápida aqui nas configurações dele no site da TP-Link, nas especificações, você pode ver que ele tem a velocidade teórica aqui de 867 Mbps, isso no Wi-Fi, porque a porta dele é 10 barra 100, se você ligar o seu computador na porta LAN dele, ligar um outro computador na porta LAN, ele vai ficar limitando ali na velocidade da LAN, tá? Só vai chegar nos 100 Mbps, isso na parte de transferência na sua própria rede, tá? Mas se você utilizar o Wi-Fi, você pode chegar a velocidade teórica, tá? Porque esse valor depende muito aí de fatores externos, pode ser que não chegue isso na sua casa, se tiver alguma interferência, enfim, são valores teóricos baseados no padrões do Wi-Fi 5, podendo chegar a 867 Mbps na banda de 5 GHz e 300 Mbps na banda de 2.4 GHz. Partir para o modelo Deco M4 que já tem porta GB, se a gente acessar aqui, é outro modelo que eu recomendo, para que tenha internet acima de 100 MB, já parte para esse modelo aqui que é sucesso, tá? Ele já é um AC1200, ele é um pouquinho mais veloz aqui que o E4, vamos só acessar aqui o site da TP-Link novamente, porque eu não lembro as especificações de cabeça, né? Vamos achar ele aqui, Deco M4, e especificações, e olha só, ele, na verdade, ele trabalha com a mesma velocidade, tá? Ele também é AC1200, e o Deco E4 também é um AC1200, eu confundi aqui. Então, ele fica na mesma velocidade, a diferença vai estar nele na questão da porta, né? Na porta LAN, ele vai ser uma porta gigabit, e no E4 é uma porta megabit. Só que aí você já vê que tem uma diferença de preço, né? Vamos voltar aqui no site da Amazon, nem lembro se eu acessei, duas unidades, M4. Você vê que já sobra aqui um cadinho, né? O outro tá 400... Tinha acessado, tava aqui, vamos voltar aqui, o outro tá 470, o E4, enquanto o M4 tá custando 724. Mas, pensa que é um produto que você vai usar por bastante tempo, e gastar 470 e depois ter que trocar porque você tem internet acima dos 100 megas, talvez não seja uma opção. Bom, é questão de avaliar o seu cenário futuro, né, pessoal? Outro modelo que eu também recomendo que é muito bom é o Corve 1100 aqui. Esse modelo já é da D-Link, mas também funciona com excelência, tá, pessoal? É um roteador muito bom e você vê que ele é mais em conta, né? Ele vem com 3 torres, esse kit aqui que eu tô mostrando e já custa aqui 650. E esse aqui já é um modelo Giga. Vamos acessar aqui o site da D-Link rapidinho. E olha só, ele também é um AC1200. Ele funciona aqui com os mesmos valores aqui que o Deco, M4. Eu acho que em questão de comparativo seria os dois ali equivalente, né? Se fosse fazer um depar em especificações e ele trabalha aqui com a mesma frequência, né? Com a mesma velocidade teórica. 2.4 até 300 megas, 5 GHz até 866 megabits. Claro que esse valor pode mudar dependendo da sua casa, tá? Temos aqui porta LAN gigabit e temos porta UAN também gigabit. E aí ele tem algumas diferenças em relação ao TP-Link, tá? Eu acho que ele tem mais opções de configuração em relação aos modelos Deco. Pelo menos esse que eu tenho. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho sem esticar muito o vídeo. Só pra você ter uma noção da interface do Deco E4. Olha só, é até um ponto que algumas pessoas comentou, né? Que ele não tem a opção de configurar pelo browser. Você só consegue fazer a configuração do Deco E4 pelo aplicativo da TP-Link. E olha só o que você tem de informação quando você acessa o IP do roteador. Você tem aqui a informação básica que ele está conectado à internet. Fala que tem dois dispositivos, ó. Ele tem o mapinha aqui mostrando a identificação que você colocou nele. Aqui é Brandon LiveRom. Que nessa tela eu vou ter um status geral do roteador sem muita novidade. Se você seguir assistindo aqui eu só vou ter as opções de atualização de firmware, system de log, timing, reiniciar, enfim, para outros do sistema. Não vai além disso, tá? Só pra não esticar muito o vídeo, mas só pra você ter uma noção de como é. E todas as outras configurações você tem que fazer pelo aplicativo. Confere o vídeo lá que tem todos os detalhes nessa parte de configuração também, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui os modos de operação desse modelo Corve aqui, o 1100, você vê que ele trabalha como roteador, repetidor e modo Bridge. Isso não acontece no Deco, tá? Isso pelo menos no E4, pessoal. Você vai configurar uma torre lá no roteador da sua operadora, vai ligar via cabo e aí sim ele vai fazer a repetição pra outra torre. Ele não consegue pegar o sinal ali no meio e fazer a repetição, tá? Ele não tem esse modo de operação. É um ponto importante pra você ficar atento. E partindo já pra outro modelo muito top, recomendo demais, esse é um roteador muito bom, é o Xiaomi AX3000, esse já trabalha com Wi-Fi 6, já um motivo aí, já um ponto positivo pra você começar já com Wi-Fi 6, mesmo que você não tenha dispositivos na sua casa, você não vai conseguir ali utilizar todo o desempenho da rede Wi-Fi 6, né? Mas você vai estar com a rede preparada já e à medida que você for comprando novos dispositivos, você já tem um roteador ali super top, trabalhando ali com a rede Wi-Fi 6. É um dos modelos também muito bom. A única questão é que ele é um pouco salgado. Uma torre só, ele é compatível com a rede mesh também. Uma torre só, já custa R$649,88, mas não deixa de ser uma boa opção, tá? Pra quem quer criar uma super rede mesh já com Wi-Fi 6, recomendo aqui o Xiaomi AX3000. E pra finalizar, vou mostrar aqui mais um roteador que eu recomendo, esse da TP-Link de novo, que é o Deco X60. É um roteador muito bom, porém, esse aqui já é uma facadinha. Eu acredito que conforme o Wi-Fi 6 for avançando, esse preço vai cair bastante. sempre acontece, aconteceu com os outros modelos, mas olha só, R$3.070,00 pra 3 unidades. É um pouquinho salgado, mas vale a pena, funciona excelente, de forma excelente, muito bom. Bom, pessoal, só pra não esticar o vídeo tanto, eu vou deixar o restante dos roteadores que eu recomendo na descrição desse vídeo. Não se esquece de clicar lá e conferir, tá? Lembrando que comprando pelo nosso link você ajuda o canal a trazer mais conteúdos como esse. Esse foi o vídeo explicando aí sobre os roteadores quebra-parede, roteadores mesh, que dão um sinal de qualidade, faz a diferença pra quem quer uma cobertura ampla, quer cobrir todos os pontos da sua casa com Wi-Fi. Esses são os roteadores que atendem, pessoal, e funcionam de verdade, não é dinheiro jogado fora. Se você curtiu esse vídeo e não deu like ainda, pessoal, senta o dedo no like, comenta aí abaixo o que você achou desses roteadores, se você investiria um pouquinho a mais pra ter roteador, roteador não, né? Ter um Wi-Fi de qualidade na sua casa. Eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.